Vou passar uma corrida aqui em Irmão Val Santana, e agora chegando na, mais uma corrida aqui na UDC, aqui em Faculdade Dinâmica de Força do Iguaçu, hoje em 11km, fica ligado que hoje vai ser muito mais para brincar do que correr, que eu estou com um tornozelo meio machucado e vou correr para assumir a prova, fica ligado. Canal Passão de Corrida, agora nós estamos aqui, preparando para a largada aqui da prova da UDC, 11km, e hoje o bicho vai pegar aqui, fica ligado que vai ser, vou estar filmando o percurso, e hoje vai ser, vai calar aqui a corrida, fica ligado aí. Fala aí galera, hoje o bicho aqui vai jogar, vai tirar uma coisa assim, aqui na. Fala aí Fala aí Fala aí Tchau, tchau. 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 Tchau.